Fala galera, beleza? Eu sou o professor Rafael Irigoi e tu tá no Pura Física pra mais uma aula de física. Vamos continuar o estudo da refração da luz pra falar de um caso particular da refração da luz, que é a reflexão total. A gente já tem vídeo aula aí no canal sobre reflexão da luz, sobre polarização, sobre refração da luz e agora a gente vai falar sobre reflexão total. Antes de começar, quero te fazer um convite muito especial que se tu tá precisando aprofundar os teus estudos em física, tá com dificuldade ou quer melhorar a tua nota, quer aumentar a tua nota em física no Enem e nas principais vestibulares do Brasil, o Pura Física tem uma plataforma com cursos completos, mais de 1.200 questões resolvidas em vídeo, vídeo-aulas exclusivas, monitoria, material em PDF, apostilas e lista de exercícios pra baixar. Tudo isso tu encontra na plataforma do Pura Física, no purafísica.com.br, o link tá na descrição aí do vídeo. Também um convite básico pra tu te inscrever no nosso canal e curtir esse vídeo aí se tu gostar, se ele te ajudar. Vamos embora porque aqui no Pura Física as aulas são sempre sem enrolação, vamos falar sobre reflexão total. Muito bem pessoal, vamos falar então sobre reflexão total, dando continuidade ao nosso estudo sobre a refração da luz. Lembrando, eu já quero chamar a atenção pra isso logo de cara, pra tu não cometer esse erro nas questões. Embora o nome seja reflexão total, isso tá acontecendo, a reflexão total acontece por causa da refração da luz. A reflexão total é um caso particular da refração da luz. Então se a questão perguntar qual é o fenômeno ondulatório que tá por trás da reflexão total, é a refração da luz. Beleza? Isso eu já tô te dizendo antes da gente entender o que é a reflexão total pra tu não fazer essa confusão. E pra gente agora, assim, entender o que é a reflexão total, vamos só relembrar os casos de refração que a gente viu na aula de refração da luz. Eu tenho aqui o seguinte exemplo na tela, ó. Eu tenho a interface, a linha horizontal é a separação entre dois meios, o meio de cima tem índice de refração N1 e como um exemplo aí eu usei o ar e o índice de baixo, o meio de baixo tem índice N2 e a água. Então a gente sabe que como a água é mais densa que o ar, o índice de refração pra luz da água é maior que o índice de refração do ar. Beleza? Então isso quer dizer o que? Isso quer dizer que a luz é mais lenta na água do que no ar. Isso tudo a gente tá revisando lá da refração da luz. A luz é mais lenta na água do que no ar. Se diz que o meio, o índice de refração do meio é mais refringente nesse caso. Então a água é mais refringente do que o ar porque o índice de refração dela é maior. E aí vamos mandar um raio de luz em direção a essa superfície de separação e ele vai mudar de meio de propagação, ou seja, ele vai sofrer refração. Então o raio luminoso vem aqui, incide na interface de separação e sai do ar e entra na água. E aí o que acontece? Acontece que o ângulo com a normal, lembra que nesses casos vai ter desvio da trajetória, né? Nesses casos, o que acontece? Quando a luz sai do meio mais rápido pro meio mais lento, o ângulo com a normal, ele diminui. O ângulo com a normal, ele diminui. Então aqui a gente tem o θ1, o ângulo de incidência. A gente tem aqui o θ2, o ângulo de refração. A gente diz que nesse caso o raio se aproximou da normal. Até aí, revisão, lembrando que essa relação dos ângulos e dos índices de refração é regido pela lei de Snell, que diz que n1 vezes o seno do θ1 é igual a n2 vezes o seno do θ2, tá? Essa é a lei de Snell e ela vai ser importante mais pra frente. E também, se eu olhar isso de trás pra frente, lembra do princípio de reversibilidade do raio de luz, né? Se eu tiver um raio que, em vez de estar indo do ar pra água, tá indo ao contrário, tá indo da água pro ar, eu simplesmente vou inverter aqui o sentido das setinhas, ó. O raio tá indo da água para o ar. O que que tá acontecendo? Ó, o ângulo com a normal está aumentando. Então, quando o raio sai do meio mais lento e entra no meio mais rápido, o ângulo com a normal aumenta. Beleza? A gente tem que entender isso porque agora a gente vai ver como que a reflexão total acontece. A primeira condição pra que a reflexão total aconteça é que a luz esteja passando do meio mais lento para o meio mais rápido, ou seja, do meio mais refringente para o meio menos refringente. Por isso, no meu exemplo, eu vou fazer a luz passar da água para o ar, do meio mais lento para o meio mais rápido. Anota porque isso é importante. Não pode acontecer reflexão total. A reflexão total não tem como acontecer se for do meio mais rápido para o meio mais lento. Tem que ser do maior índice para o menor índice. Por isso, no exemplo da água para o ar, eu botei aqui uma fonte luminosa. Esse pontinho amarelo aqui representa uma fonte luminosa dentro da água. E eu vou traçar alguns raios luminosos que vão estar passando da água para o ar, como atendendo a condição de estar passando do meio de maior índice, do meio mais lento para o meio de menor índice, o meio mais rápido. O primeiro raio que eu vou traçar é só para lembrar vocês que aquele raio que vai em linha reta, incide exatamente em cima da normal, ele não sofre desvio. Nem sempre a refração vai produzir desvio da luz. Vai produzir mudança da velocidade, como tem que ser, mas nesse caso aqui, em que o raio incide exatamente em cima da normal, não teve desvio. Passou reto. E aí, a lei de Snell também nos diz que se eu começar a aumentar o ângulo de incidência, se eu começar a aumentar o ângulo de incidência, olha o que vai acontecer. Agora, o ângulo de incidência está aqui, e agora o raio vai começar a sofrer um certo desvio. Não incidiu exatamente em cima da normal. E o que tem que acontecer? O ângulo com a normal, quando passa para o ar, tem que aumentar. Olha o ângulo de incidência aqui, olha o ângulo de refração aumentando, afastando da normal, como tem que ser. E se eu fizer um outro raio aqui, atingindo a superfície mais à direita, deixa eu colocar mais uma normal aqui, mais uma reta normal para a gente se orientar, um raio atingindo a superfície lá mais à direita ainda, o que vai acontecer? A lei de Snell me diz que, nesse caso, tem que aumentar ainda mais o ângulo com a normal, depois que o raio passa lá para o ar. Então, vocês estão vendo que eu estou aumentando o ângulo de incidência e, consequentemente, está aumentando o ângulo de refração, porque lembra que, nesse caso, do meio mais lento para o meio mais rápido, a luz, o raio de luz, se afasta da normal. E aí a gente pode começar a imaginar o que vai acontecer se eu começar a aumentar esse ângulo. Vai chegar um momento, vai chegar um momento crítico e importante no nosso estudo da reflexão total. em que eu vou lançar o raio com um certo ângulo em relação à normal e esse raio aqui vai desviar tanto, ele vai descer, ele vai se afastar tanto da normal. Deixa eu só corrigir aqui, fazer bonitinho. Ele vai se afastar tanto da normal que ele vai ficar aqui tangenciando a superfície, a interface de separação. Vocês estão vendo ali o que aconteceu? O raio foi deitando, foi deitando, foi deitando, até que esse ângulo aqui se tornou 90 graus, o ângulo de refração se tornou 90 graus. Esse ângulo aqui a gente chama de ângulo limite L. Por que a gente chama ângulo limite L? Porque se eu aumentar ainda mais, ou seja, se eu passar desse limite, ou seja, eu vou lançar mais um, mais um raio lá, vou exagerar o ângulo agora, eu aumentei ainda mais o ângulo com a normal. Deixa eu colocar a normal ali para a gente se localizar. Olha lá o que está acontecendo. Nesse caso agora, olha o tamanhão do ângulo aqui, o raio vai desviar ainda mais, o raio vai desviar ainda mais, e o que vai acontecer é que ele vai desviar tanto que ele vai ser jogado de volta para o meio de origem. Aconteceu aqui, no olhômetro eu vou botar mais ou menos o mesmo ângulo, aconteceu aqui reflexão total. Eu ultrapassei o ângulo limite, agora eu sei que esse ângulo aqui θ1 e esse ângulo aqui θ2 são iguais, porque agora está obedecendo a lei de reflexão. Então o que é a reflexão total? Ela é um desvio tão acentuado do raio na refração que joga o raio de volta para o meio de origem. Tem um caso que é o ângulo limite, esse caso importante do ângulo limite é a situação em que o raio fica tangenciando a superfície de separação. Está prestes a se tornar uma reflexão total. O raio está prestes a ser jogado de volta para o meio de origem. Então, se eu aumentar ainda mais o ângulo, que é o que eu faço aqui no último raio, a refração vai desviar tanto o raio, o ângulo aqui vai aumentar tanto em relação ao normal, que vai jogar o raio de volta para o meio de origem. Como o raio, nesse caso, não mudou de meio, é uma reflexão, né? Porque se muda de meio, é refração. Se bate e volta, se mantém no mesmo meio, é uma reflexão. Só que nesse caso, a reflexão foi produzida por uma refração. por uma refração que provocou um desvio tão exagerado, tão grande no raio, que jogou ele de volta para o meio de origem. Nesse caso, aconteceu reflexão total. Vamos ver isso numa imagem real da reflexão total acontecendo. A imagem mostra exatamente o que estava no esquema da tela anterior. Eu tenho aqui uma fonte de luz, que está dividida aqui em raios, né? Dentro da água, passando para o ar. Então, pode ver que o raio que vem reto aqui para cima, ele praticamente não sofre desvio. E aí, conforme a gente vai aumentando o ângulo em relação ao normal, reparem que o desvio vai aumentando, né? Esse raio vai descendo cada vez mais. Ele vai deitando cada vez mais. Repara aqui, ó. Esse raio, esse terceiro raio, olha como já deitou aqui. E, finalmente, lá o último raio, reparem que não sai desse raio aqui, nesse ponto, não sai luz da água em direção ao ar. Por quê? Porque todo o raio sofreu reflexão total. A luz ficou completamente, digamos assim, aprisionada no meio de origem, porque refletiu de forma total. Reparem também o seguinte, né? Que todos os raios têm uma parcela refletida aqui, né? Se eu pegar... Deixa eu tirar um pouco do desenho aqui da poluição do que eu já risquei. Reparem que todos os raios têm uma parcela refletida aqui, porque a luz, quando bate na separação ali entre a água e o ar, uma parte passa para o ar, sofre refração, mas uma parte também reflete. reflete, assim como o vidro, né? O vidro reflete. Quando tu olha para o vidro, tu vê lá para fora, mas tu também vê o teu reflexo no vidro. Está acontecendo aqui, nesses raios, um pouquinho de reflexão aqui para dentro e um pouquinho de refração. Só que o interessante é notar que nesse último raio não acontece a refração. Só tem reflexão. Claro, porque o que aconteceu? A reflexão foi total, ou seja, a refração desviou tanto o raio aqui para dentro da água que ele permaneceu no mesmo meio, sofrendo, então, reflexão total. Agora a gente volta para a tela anterior para a gente aprender a calcular o ângulo limite. Qual é o ângulo mínimo que o raio precisa ter com a normal para que ele esteja no limiar de sofrer reflexão total? Ou seja, a gente quer calcular L. Eu até mudei ali no desenho a cor do raio que representa o ângulo limite para destacar ele. Reparem o seguinte, a lei de Snell diz que N1, o índice de refração do meio de origem, que nesse caso é a água, vezes o seno de θ1, o θ1 é o ângulo de incidência, é igual a N2, o índice de refração do meio de entrada, no caso do exemplo é o ar, seno de θ2, que é o ângulo de refração. Reparem que o θ2, nesse caso aqui, o θ2 é 90 graus. E seno de 90 graus, seno de 90 graus é 1. Seno de 90 graus é 1. Então, no lugar do seno de θ2, eu vou colocar 1. E reparem que o θ1 é o L, é o ângulo limite. Então, eu vou reescrever a lei de Snell da seguinte maneira, N1 vezes seno de θ1, que é o L, o θ1 é o L, é igual a N2 vezes 1, porque o seno de θ2 é 1, o θ2 é 90 graus. Nessa situação, então, o seno do ângulo limite, o seno de L, vai ser simplesmente, opa, faltou o L, o seno de L vai ser N2 dividido por N1. Então, tu quer saber qual é o ângulo limite, qual é o seno do ângulo limite, para que fique aí no limiar de sofrer reflexão total, tu tem que dividir N2 por N1. Essa é a equaçãozinha que dá o seno do ângulo limite para que o raio esteja no limiar de sofrer reflexão total. Para encerrar a nossa videoaula, a gente vai falar de uma grande, importantíssima aplicação da reflexão total, que é a fibra ótica, que é, hoje, indispensável na nossa vida, é graças à fibra ótica que tu está assistindo a essa videoaula em casa com a tua internet rápida. A fibra ótica é uma tecnologia que permite a gente transmitir dados na velocidade da luz usando sinais luminosos. O problema é que a luz só se propaga em linha reta, o princípio de propagação retilínea da luz. Só que, para transmitir a nossa internet, por exemplo, os cabos que transmitem a internet têm que fazer curva, dobra a esquina, sobe poste, desce poste, entra na nossa casa, dobra a parede, enfim. É um caminho curvo, só que a luz só se propaga em linha reta. Então, a gente usa o cabo de fibra ótica que, através da reflexão total, vai conseguir, digamos, obrigar a luz a percorrer um caminho curvo. De que maneira? Essa ideia está representada aqui. A gente tem um cabo de fibra ótica e a gente tem um emissor aqui com dois sinais luminosos, de duas cores diferentes, porque eles podem emitir, a fibra ótica pode transmitir mais de um sinal ao mesmo tempo. O que vai acontecer é que lá dentro da fibra ótica, mesmo que a fibra ótica faça caminhos curvos, a luz, quando bater nas paredes internas da fibra ótica, ela sempre vai sofrer reflexão total. E sofrendo reflexão total, refletindo nas paredes, ela vai acabar acompanhando obrigatoriamente o caminho do cabo. Portanto, você está conseguindo transmitir o sinal luminoso por um caminho curvo usando a reflexão total. Agora, é importante, porque já caiu em questão, saber um pouquinho mais sobre a fibra ótica, saber como é que ela faz isso. Pelo menos saber a estrutura básica da fibra ótica que permite que ela produza reflexão total. E aí, para isso, a gente tem esse segundo desenho aqui. A fibra ótica é composta por um núcleo, que é a parte cinza aqui do nosso desenho. Esse núcleo tem um índice de refração que eu vou chamar aqui de N1, é o meio de origem, que seria a água lá no nosso exemplo. E ela tem uma casca, que é o meio de refração, no caso, seria no nosso exemplo, o ar, que tem índice de refração N2. Então, núcleo e casca. Está mais simplificado aqui no desenho de baixo, né? É importantíssimo que o núcleo, N1, tenha um índice de refração maior que N2. Lembra que a reflexão total só acontece do meio mais refringente para o meio menos refringente. Então, o desenho de baixo está mostrando um raio se propagando através do núcleo cinza. E cada vez que ele encontrar a interface de separação entre o núcleo e a casca, ele vai sofrer reflexão total e, dessa maneira, ele reflete para cá, ele sofre reflexão total, reflete para cima, reflete para baixo. Então, sempre que o raio de luz bater na interface de separação entre o núcleo e a casca, ele vai sofrer reflexão total. É importante lembrar que o núcleo tem índice de refração maior do que a casca para permitir a reflexão total. Claro que esse sinal vai sendo atenuado aos poucos, porque vai acontecendo um pouco de absorção, mas a cada tantos metros, dependendo dos cálculos dos engenheiros, a cada tantos metros, esse sinal encontra um amplificador e ele é amplificado e retransmitido e assim por diante vai acontecendo até que ele se propague a longas distâncias. Mas a ideia básica do funcionamento da fibra ótica a gente precisa conhecer. Então, está aí apresentado para vocês. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre reflexão total da luz, um fenômeno que aparece bastante nas questões de vestibular porque tem uma aplicação importante que é a fibra ótica. Beleza? Eu queria te convidar antes de me despedir para tu me encontrar lá nas outras redes sociais do Pura Física, principalmente no Instagram, onde eu desenvolvo um outro trabalho, coloco outros conteúdos, dicas, curiosidades que não vêm aqui para o canal do YouTube. Então, se tu quiser mais conteúdo do Pura Física, é só tu encontrar o arroba Pura Física lá no Instagram. Fica atento, fica inscrito no nosso canal para receber as nossas atualizações porque toda semana tem aula aqui no Pura Física, então a gente se vê numa próxima oportunidade. Fui nessa, falou!